Vamos chamar agora o Link do Baretta, direto do Mercado das Flores, com meu amigo, esse comediante também, Cavernoso. Grande comediante Cavernoso também, certo? De vez em quando ele faz umas comédia aí. Vamos lá, Cavernoso, boa tarde. Boa tarde, Baretta, boa tarde a todos. Mas é verdade, de vez em quando aparecem umas coisinhas aqui. Tem uns mesmo que não saem da cola, olha, um, dois, é assim, meu irmão. Olha, domingo, a partir de uma da tarde, na Adutora de Telha, Mel Sedução, no Bar de Valdo. Sábado, sessão cigana, segunda, signelar e convidados, às nove horas da noite, a entrada é franca, ou seja, de graça, viu, pessoal? No Bar Limão com mel lá no pau-ferro. Sábado, no Bar do Rony, final da Orlinha do Bar Industrial, meu amigo, boêmio do Arrocha. Domingo, às 13 horas, no Oliveira Bar, na Bica, em São Cristóvão, Cleiton e Tiago. Na parada obrigatória, ali na entrada do São Brás, pessoal, amanhã tem a sexta VIP, começa às 20 horas. Vai ter Black Hits, Michelle Menezes, entre várias bandas e as primeiras cinquenta mulheres não paga. Vai encher de mulher, viu, meu irmão? Sábado, escama de peixe, Cleiton e Tiago. Domingo, apimentados do Arrocha e Isaac Max. Tudo isso lá no parada obrigatória. Sexto e sábado, no Cantinho da Sônia, Max Maxwell, próximo ao Terminal do Marcos Feira 2, às 22 horas. Olha, o que é que você tanto bate no meu ombro aqui? Diga, vá, diga. O que é? Eu estou sabendo que você está fazendo feira sem gastar nada. Sabe por que está aparecendo na televisão? Não, de jeito nenhum. Desde Daiane da Silva Santos, está aniversariando hoje. Um abraço, minha linda. Filha de Ana Lourdes, lá no Ponto Novo. Ariel, operadora de caixa, está também aniversariando. Aniversariando Inezinho do Iame, da cidade de Moita Bonita, está mandando um abraço para a Bareta. Mais alguma coisa? Para a Bareta e todos da equipe da Televerência Zero, né? Está certo. Agora diz que vai imitar você, mano. Está usando até óculos, olha. Se eu conversar aqui primeiro com o nosso amigo Anderson. Anderson, você teve um veículo roubado? Foi ontem na escola técnica da Federal de Sergipe. Que horas, cara? Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde? Fui levar minha filha, aí deixei ela na escola. Quando eu retornei, não tinha mais veículo. Quem era? Qual era o carro? Coça Windy, cor vermelha. Placa? Placa MUF 1443. MUF 1443. É um Coça Windy? Windy em duas portas. Duas portas, que cor? Vinho. Vinho. Pessoal, se você encontrar esse carro por aí, liga logo para 190 que o carro é roubado, está certo? Está aí. Qualquer coisa, liga para que número? É 9605 0569. 9605? 0569. 8114. Deixa um número só, para não atrapalhar a mente das pessoas. 9605 0569. Pronto, liga para esse número aí que o carro do rapaz aqui está precisando com o carro, está certo? Beleza, meu irmão. De nada, meu irmão. Senhor Luísio, para cá, Senhor Luísio. Tudo bem, Senhor Luísio? Tudo bem, graças a Deus. Senhor Luísio, o senhor saiu daqui do estado de Sergipe tem quanto tempo? 4 anos de idade. O senhor saiu com 4 anos. Está com quantos anos agora? Estou com 69 anos. 69, tem 65 anos então que o senhor saiu daqui. Fui para o Rio de Janeiro. Aí levou. O senhor deixou, a sua mãe ficou aqui? A minha mãe, na gravidez da minha irmã, veio a falecer. Certo. E eu não tenho noção de nada. Como é o nome da sua irmã, o senhor sabe? Não, da minha mãe. Da sua mãe, como é que é? Etelvina Gomes. Olha ali para a câmara, dona Etelvina Gomes. Dona Etelvina Gomes falecida. Então, se você é filha de dona Etelvina Gomes, o seu irmão, o senhor Luísio Gomes, o seu irmão, o senhor Luísio Gomes, está à sua procura. O senhor está há quanto tempo aqui já do Rio? Eu vou ficar cerca de duas semanas. Duas semanas? Sábado próximo eu vou embora. Olha, presta bem atenção. O telefone que ele está aqui é do Rio de Janeiro. DDD 21. E o número? 985, 9 operador, 8531, 7096. Você pode fazer o seguinte, se você tiver dificuldade de ligar para esse número, eu vou pegar esse número daqui a pouco com ele. E você pode ligar para 3226-2674. 3226-2674, o telefone da nossa produção. Ou então você pode entrar em contato com o nosso zap, está certo? Se você é filho e filha, deve ter sido sua filha mesmo. Minha irmã. Só sua irmã. Minha irmã. E de dona Etelvina de quem? Etelvina é minha mãe. O nome dela, Etelvina? Etelvina Gomes. Dona Etelvina Gomes, entre em contato com a gente, que seu irmão vai passar duas semanas aqui e está querendo te ver. Boa sorte para o senhor. Obrigadíssima mesmo. Tá bom, meu irmão. Um abraço. Vem para aqui agora, aqui o Adilson. Adilson procurando emprego, né? Emprego de segurança, que eu trabalho nas feiras e a feira está devagar. Você trabalha fazendo segurança nas feiras. É. E eu tenho experiência com segurança, eu quero um negócio mais... Cavernoso. Você recebe a carteirinha assinada. Assinada, é. Cavernoso. Oi, Baretta. Cavernoso, pergunte o nome do pai. Oi, Baretta. Ah, pergunte o nome do pai, a filiação dele, porque aí fica difícil, pô. Pergunte quem é o pai dele, a mãe, a filiação. Porque senão manda ele aqui. Cadê ele? Pega ele, chama ali ele. Porque ele, se é o nome do Dona Etelvina, eu gosto de saber, não é? A filiação. É. O nome do pai dele. Se ele tem mais irmãos, homem. O nome do seu pai. O nome do seu pai. Pai eu não conheço. Pai, não tem, não conheço. Ele tá vindo a gomit, meu. O seu pai, o senhor não sabe. Não conheço, ignora. O senhor também não sabe dizer se tem... Quatro anos de idade. Quatro anos. Baretta, o negócio é o seguinte, Baretta. Ele saiu daqui de... De Aracaju. De Aracaju com quatro anos de idade. Então, de lá pra cá, ele não sobe, não sabe falar o nome do pai, não é isso? Só da minha mãe. Tá na minha identidade. Só o nome da sua mãe que tá na identidade. Isso. O senhor sabe dizer se o senhor tem outros irmãos? Tenho irmão no Rio de Janeiro. Lá no Rio. Agora, aqui mesmo só ficou... O senhor vai ficar aqui, não vai embora não, porque eu quero falar com o senhor daqui a pouquinho, tá certo? Tenha calma. Tenha calma. Ele já tá emocionado, Baretta. Ô, 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 Adilson, vamos continuar. Adilson, me diz uma coisa. É, o telefone pra contato. 9-9-65-18-34. 9-9-65-18-34. Pra quem vai precisando de um vigilante de segurança. Exatamente, é. Liga pra 9-9-65-18-34. Pronto, tá aí, boa sorte, meu amigo. Vem pra cá, o senhor é o seu... José Ribeiro. José Ribeiro. O senhor tá precisando de uma cirurgia de... De... De hérnia. De hérnia. De hérnia. O senhor já procurou vários médicos aí e nada? Nada, ele... Porque os médicos só fazem se pagar, né? Se pagar, quer dizer, o SUS já morreu, já morreu, acabou. Morreu, morreu, acabou. O SUS não existe. Então, é o seguinte, eu quero que um ajuda... Quanto é que eles estão cobrindo pra fazer essa cirurgia? Rapaz, eu não procurei saber e sabendo. É de 8 a 9 mil, depende do método. Pronto, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai me aguardar aqui também, que eu vou conversar com o senhor daqui a pouquinho. Valeu. Vamos tentar resolver esse problema. Valeu, valeu, valeu. Tá bom, então. Tá aí. Ô, Baretta, cadê meu carma? Bota, agora ligeiro, o senhor vai querer o quê? Rápido. Ô, Baretta, como é que você é meu irmão adotido? Como é que eu sou assessor dele? Ele que tá me expulsando. Eu não sou carma. Ô, vamos logo, meu irmão. Baretta, a partir de domingo, domingo de Ramos, na próxima terça-feira, Semana Santa, às 15 horas, eu convido todos vocês, todas as pessoas, quisermos fazer o gesto solidário. Vamos dar o peixe, o leite de coco. Aonde? Vou sair da minha casa, da minha casa, às 15 horas, em direção às pessoas que já estão cadastrando. Você vai entregar as pessoas já cadastradas? Já cadastradas, certo. Então, boa sorte, tá certo? E aproveita e leva o peixe na casa de Torroio. Não, porque Torroio já... Torroio não se cadastrou. Não. Então, Torroio, você vai ter esse cara pra ganhar o peixe dele. Vou dar a coxinha que é melhor. Pronto, dê a coxinha que é melhor. Valeu, coxinha, ganhou, viu? Tem alguma coisa pra você falar também? Não, engasgou. Vem pra cá. Olha, Baretta, que é o Leonardo Lúcio. Leonardo, você veio da cidade de Itabaianinha, que eu fiquei sabendo. Só pra se apresentar aqui no link, cara. Com certeza, é sucesso, né? Baretta é sucesso em todo o Sergipe. Alô, Baretta, aquele abraço. Sou seu fã, viu, cara? Lá em Itabaianinha, todo mundo escuta o seu programa. E todo mundo assiste. E a audiência é estrondosa. Tamo junto, viu? Tá aí, Baretta. Faz o seguinte, canta... Primeiro faz o seguinte, número pra contato. É, número pra contato rapidinho, que eu não sei de qual aqui. É rápido que tá no CD aqui. Deixa eu pegar aqui, olha, o CD do rapaz aqui. A capa do CD tá de arrebentar, viu? Olha, é o 9855-9196. 9855-9196. Botando o 9 na frente, tá certo? É o Leonan Lúcio. Canta aí pra gente. Cavernoso. Bora, vamos trechinho dessa aqui. Cavernoso. Essa é de minha autoria, viu, Baretta? É da Sofrense. Oi, Baretta. Traga esse senhor aqui no programa. Oi, Baretta. Traga esse senhor aqui no programa. O senhor que você tá falando é o que tá à procura da família. Traga ele aqui no programa. Pra ver se a gente consegue pedir com mais calma aqui. Daqui a pouquinho ele chega aí comigo. Vamos. Vamos lá. Pronto. Beleza. Vamos continuar aqui então. Leonan Lúcio pra gente. Como conhece que é a autoria, viu, Baretta? Ela passou por mim com outro cara do seu lado Só pra me provocar Me mostrar seu novo namorado Deu vontade de brigar Virei de vez um copo de cerveja Hoje estou pagando aqui Traz cachaça pra eu beber Põe na minha mesa Oh, tristeza E quando a gente tá sofrendo, chora Tô indo pro boteco pra beber agora Porque o homem quando está sofrendo Nesse sofrimento Bebe a toda hora Ei, 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 ei É isso aí Um abraço aí pro pessoal aí Obrigado aí A todos, um abraço Obrigado aí O pessoal de Itabaianinha Obrigado pela grande audiência Viu? E eu vou estar trazendo aqui o senhor aqui Porque é mais fácil aqui De a gente explicar De a gente se explicar Que ele é lá atrás da família dele Ele sai com 4 anos de idade E ele tá procurando a irmã dele aqui Que ele vai pra cá duas semanas aqui Ele mora no Rio E onde é que a gente acha a família dele aqui, né? Vamos ver se a gente acha Espero que Deus nos ajude aí A nossa rapaz se ajude Enquanto que ele tá com 79 Já veio um homem que fica Depois dos 50 A gente fica emocionado Tudo nos emociona, né? Ele tá doido pra achar a família